Ok, então agora nessa videoaula a gente vai aprender a juntar o operador O com o operador I. Ok? Então em alguns poucos casos aí, a gente pode, na maioria das vezes casos avançados, você pode estar querendo ou necessitando mesmo de utilizar o I e O. Então eu vou fazer uma classe com esse nome na aula 7. Ok? Você pode estar necessitando de usar esses dois casos. E aí, a título de curiosidade, né? E também para deixar você o mais completo possível, o conteúdo mais completo possível, você vê que aqui, por mais que a gente não esteja em um curso de loja de programação, a gente vai ver por coisa básica, mas eu quero também dar umas pequenas coisas avançadas assim, que podem ser importantes, podem e vão ser importantes para você. Ok? Então, vamos pensar aqui em um caso agora que a gente vai utilizar tanto o I como o O. São bem específicos esses casos, tá? Geralmente, é, é, geralmente são bem específicos mesmo. Não é qualquer caso que você vai estar utilizando esses dois juntos, não, tá? A síntese para a gente poder estar fazendo eles dois juntos é um pouco mais complicadinha, mas nada tão assim que impeça a gente de estar utilizando. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui agora. Então nosso exemplo vai ser o seguinte, nós temos uma festa que vai acontecer e nessa festa é uma festa só para homens, tá? É uma festa só para homens e para poder entrar nessa festa tem alguns requisitos, ok? Na verdade tem dois requisitos, então, para você entrar nessa festa, você tem que preencher dois requisitos. O primeiro requisito, ele é, é, ele é sempre, como é que eu digo para você, ele é requerido. Você tem que ter ele para começar, é, para começar a conversa, para você poder ir para essa festa. Você tem que ser casado. Então, o homem que for, quer dizer, é, o homem que for tem que ser casado. Então, é o primeiro caso. O cara tem que ser casado para poder ir para essa festa. Geralmente tem que ser solteiro, mas nessa festa tem que ser casado, hein? Essa festa vai pegar fogo. E aí, o homem tem que ser casado. É claro que eu acredito que ele não vai levar a mulher para essa festa, né? Mas tem que ser casado. E aí, esse é o primeiro requisito. Porém, tem um outro, aí tem um outro requisito, ele tem que preencher mais um requisito. Porém, esse outro requisito que ele vai preencher, tem uma cadeia de requisitos. E qualquer um deles serve. Então, seria o quê, por exemplo? Além de ser casado, ele tem que levar... Uma garrafa de... Não sei, de uísque. Vamos colocar uísque, porque essa festa está parecendo que ela vai pegar fogo. Então, vamos fazer... Levar uma garrafa de uísque. Ou então, ele tem que levar... Então, tem que levar uma garrafa de uísque ou... Então, assim, ele tem que ser casado e tem que levar uma garrafa de uísque ou tem que levar uma garota. Que não seja a mulher dele. Mulheres aí que estão vendo esse vídeo não vão... É, não vão ficar bravos aí nem achar ruim. Eu estou só fazendo uma brincadeira para se contrair. Beleza? Porque esse aqui é um exemplo um pouco mais complicadinho. Então, a gente fazendo uma coisa mais assim... Na brincadeira, fica mais interessante para a gente aprender. Então, que não seja... Que não seja a sua mulher. Ou mais um. Vamos fazer mais outro. Ou... Ah, deixa eu pensar. Ir de calça xadrez. Pode ser isso. Então, olha só. Como é que é esse exemplo? A gente tem uma festa que a gente quer ir, né? Que a gente está fazendo aí. E só vão homens. Mas isso aí a gente não vai verificar, não. A gente não vai precisar verificar isso. Já vai ser padrão. Os caras já sabem que vai entrar homem. Então, a gente não vai verificar se é homem, não. Vai o homem. Só que ele tem que ser casado. Aí, isso a gente vai verificar. Ele vai ter que ser casado. E ele vai ter que preencher mais uma dessas três. Não precisa preencher as três. É uma das três. Levar uma garrafa de uísque. Levar uma garota que não seja a mulher dele. E... E de calça xadrez. Ok? Então, como é que a gente vai verificar isso? Primeiro, já vamos criar aqui um cara, né? Então, vamos criar aqui... A variável... Booleana... Casado... Colocar igual a true. E vamos colocar a outra... Que é... Colocar garrafa... Né? Vamos dizer que ele não tem a garrafa, né? E... Vamos dizer a garota... Ele também... A garota ele também não tem. Mas a calça xadrez... Ele tá vestindo. Então, logo de cara, a gente já vê aqui... Que esse cara pode entrar na festa, né? Ele é casado. Beleza. Agora... Ele não tem a garrafa. Ele não tem garota. Só que ele tem uma calça xadrez. Vou até colocar calça aqui. Calça xadrez. Pra que você não misture. E aí... Ele vai conseguir entrar. Mas como é que a gente vai verificar isso? Vamos dar um system out aqui já. Print.ln. Pra você ver isso aí. Como é que vai funcionar. Então, pessoal. Isso aqui é um exemplo bem legal. É que eu acabei de pensar aqui. Pra gente fazer a utilização. Tinha um outro system aqui já escrito, né? Tanto do i como do ou. Então, como é que é isso? Primeira coisa aqui é verificar se ele tá casado. Então, como é que a gente verifica se ele tá casado? É simples, né? Se casado. Porque, no caso. Esse casado já é um booleano. Então, a gente não tem que verificar se é maior. Ou se é menor. Né? Então, olha só. Vamos verificar se ele é casado. Só pra começar. Então, a resposta que a gente tem é que ele é casado sim. Então, a gente já tem a primeira resposta. Aí você fala. Tá. Você fez só assim. Se casado já respondeu. Mas se eu fizesse assim, igual a true, ia ser a mesma coisa? Ia ser a mesma coisa. Você só ia escrever mais. Olha só. Tá vendo? É a mesma coisa. Só que você não precisa. Por quê? Porque quando é o tipo booleano, você não precisa fazer a verificação se é igual. Como é booleano, você já simplesmente coloca a variável. Já compara. Ele já compara pra você. Tá bom? Então, vamos lá. Ele tem que ser casado. Mas ser casado não é o suficiente. Gente, ser casado é pré-requisito. Então, a gente tem que verificar agora se ele tem um desses três aí. Então, ele tem que ter um desses três também. Porque senão... Senão, ele não entra na festa. Então, olha só. Aí a gente vai ter que abrir um parêntese. Por quê? Porque aqui dentro a gente vai criar o nosso ou. Deixa eu apagar as parênteses aqui primeiro. E vou colocar. Então, ele tem que ser casado e... Ele tem que ter essa garrafa ou a garota ou uma calça xadrez. Não é isso? É isso que a festa diz. Ó, você tem que ser casado ou você tem que ter uma garrafa. Quer dizer, você tem que ser casado e... Você tem que ter uma garrafa ou uma garota ou uma calça xadrez. Você tem que ter um desses três. E ser casado. Não esqueça. Tá aqui o i. Então, olha só o que vai acontecer. O que vai acontecer? Deu true. E aqui sim. Deu true. Tá bom. Mas se eu deixasse isso aqui como falso. E agora? Ele pode entrar na festa? Ele não pode. Porque ele é casado. Beleza. Só que faltou um desses três que tinha que estar como true. Ele tinha que ter uma garrafa ou uma garota ou uma calça. Ele não tem nenhum desses três. Então, ele não pode entrar. E olha o que vai acontecer. Bom, aqui no caso imprimiu falso, né? Realmente aqui funcionou, viu, pessoal? Funcionou. Funcionou, beleza. Então, olha só. Como é que a gente já consegue juntar o nosso i com o nosso ou. Então, esse aqui é um caso bem legal que você consegue juntar os três. Né? Os três não. Os dois. Então, aí você tem o caso do quê? Que ele precisava ser casado e ter um desses três requisitos. Não precisava ser os três, né? Mas, precisava de ser um dos três. Você vê que aqui ele não atendeu e aí ela acabou. Não sendo chamado para a festa. Olha só. E agora ele atendeu dois. E agora ele atendeu dois. Tem problema? Não tem problema nenhum. Pode entrar. Agora, atendeu só um. Tem problema? Não tem problema. Continua entrando. Agora, se não for casado. E aqui que chegou onde eu queria. Olha só. Ele não é casado, mas ele tem uma garota. E olha o que que aconteceu. Retornou true. Né? Aquela hora você viu atrás. Ah, que eu fiquei... É... Como é que se diz? Admirado, né? Com o que aconteceu. Mas eu estava fazendo a pegadinha para você para o que aconteceu aqui agora. Olha só. Aquele momento lá, ele era casado. Só que ele não tinha nenhum dos três. Aí, o que que aconteceu? Retornou false, né? Ele era casado e... Tinha garrafa, garrafa do xadrez? Não. Aí, aqui retornou true e aqui false. Aí, pegou e deu false. Porque o i, com o i, com os todos, tem que ser true. Então, um desses aqui tinha que retornar true para ele. Agora, olha só. Aqui pegou e retornou false. Só que quando a gente botou aqui como false, e aqui, qualquer um desses três... Eu até coloquei em outro lugar para você ver que em qualquer outro lugar que for vai dar certo. Aqui como true. Olha o que que aconteceu. Retornou true. Caramba, não pode. Ele tem uma calça xadrez? Beleza. Só que ele não é casado. De jeito nenhum ele pode entrar nessa festa. Ele não é casado. Certo? Então, olha só que falha grave que você tem na sua verificação. Essa falha é muito grave. Imagina, o primeiro requisito principal é o cara ser casado. E aqui ele não é casado e está entrando só porque ele tem uma calça xadrez. E por que que isso acontece, pessoal? Pelo seguinte. É pela falta de parênteses. Aqueles parênteses que eu coloquei no começo para começar. Tá, mas por que? Olha só. No primeiro exemplo, casado estava como true. Vamos ver isso devagarzinho. E o resto estava como false. Aí retornou... False. Tá, então vamos lá. Casado. Casado é true. Então, continua. I. Garrafa. Tem garrafa? Não tem. Tá, mas aí vem o ou. Então, ah, não tem garrafa, mas tem garota? Não tem. Tá, não tem garota, mas tem calça? Não tem também. Então, retorna false porque aqui é I. Beleza. Mas quando é o contrário, aí que vem... Aí que o bicho pega. Olha só. Deixa eu colocar aqui no meio que eu gosto aqui do meio. Aí não sai, torna um true aqui que é uma coisa que entra na nossa mente, né? O que que aconteceu? Agora é que a sua mente fica embaralhada. Olha só pra isso, pessoal. É casado? Não. Já retornou? False. False. Pro I. Não é isso? Só que o ou continua. O I parou já. O I retornou false. Só que aí o ou continua. Então, olha só. Tem garrafa? Não. Tem garota? Tem. Ele retorna true, pessoal. Olha só que coisa. Ele retorna true. Por que que retorna true? Porque primeiro, ele verifica se é casado. Não. E aí? Item garrafa? Item garrafa. O garoto é o xadrez? Não tem. Só que aí depois ele vai lá e verifica. O ou. Aí o que que acontece? Aí ele acha um true e retorna true. Então, pessoal. Na verdade, a gente... Na primeira... Na primeira ocorrência, parece que ele verifica uma vez só, né? Ele chega aqui e verifica aqui. Ele verifica aqui, aqui e aqui. E se esse for verdade e o desses três for verdade, retorna true. Mas, na verdade, ele retorna... Ele verifica duas vezes. Primeiro, ele entra aqui e verifica se é casado e um desses três... E se um desses três retornou true. Se sim, aí retorna um true. E aí, depois, ele verifica só aqui. Se algum desses retorna true. Se algum desses retornar true, retorna true também. Aí o que que acontece? Se aqui começar com true, dá tudo certo. Mas, se casado começar com false e aqui tiver um true. Aí quem vai ganhar vai ser o ou. Aí vai bagunçar tudo. Essa aí é uma coisa que talvez seja difícil pra você entender. De primeira. Mas você vai entender pouco a pouco. Essa aí é a mesma questão de divisão daquele negócio que a gente viu lá. Quando é que dá prevalência dos operadores na matemática. Então, assim, o i, ele é verificado primeiro. E depois é verificado o ou. Aí é que ferra tudo. Porque, primeiro, ele testa o i. Certo? Aí depois, ele vem testando o ou. Aí depois ele testa. Ele testou esse i. Aí depois que ele vai testar o ou. Aí esse ou vai retornar true. Aí fica tudo true. Certo? E aí, como é que fica pra gente resolver esse problema? É simplesmente usar um parêntese aqui. Depois do i, a gente separa ele do ou com esse parêntese. E aí, olha só. Retorna false. Resolve o problema. Tá vendo? Mas por que que resolve o problema? Porque agora a gente tá pedindo pra ele executar o ou primeiro. Ao invés de executar ele por último. Então, o que que ele faz no código? Primeiro ele verifica. Tem garrafa, garota ou calça ou chadrez? Nesse caso, tem. Então, retorna true. E agora ele vai verificar se é casado. É casado? Não. Aí, beleza. Aqui retornou true. Mas aqui retornou false. Né? False e true. False. Pronto. Resolveu o problema. Mas se não tiver o parêntese, agora ficou claro. Não ficou? Agora sim. Mas se não resolver tirar o parêntese, aí vai. É casado? Não. Então, beleza. Não é casado. Mas aí. Tem garrafa ou garota? Ou calça ou xadrez? Tem. Então, retorna true. Entendeu? É assim que ele faz. E aí, a gente perde toda a lógica. Então, é esse parêntese aqui que vai salvar a nossa vida. Então, tá bom? Então, quando você for fazer comparação de i com o ou, eu não vou dizer para você em 100% das vezes. Mas até hoje eu nunca, nunca fiz a verificação de i com o ou sem que o ou fique dentro do parêntese. Então, quando você for fazer uma verificação de i junto com a de ou, eu acredito que sempre. Eu vou dizer que sempre, eu vou arriscar dizer que sempre, sempre o ou vai ficar dentro do parêntese. E aí, o seu problema vai estar resolvido. Ok? Então, essa aí foi a aula falando da junção do i com o ou. Tem esse único detalhezinho aqui, mas que vale muito. Porque esse detalhezinho aí, presta atenção nesse detalhezinho. Que você pode passar por maus bocados só por causa desse detalhe. Ok? Na próxima aula, a gente continua com o nosso curso de lógica de programação. Abraço, até lá.